Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí você querendo ver Tantos olhares me olhando e eu Quero ser o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa foto Que sorte a nossa Ai, 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 ai E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Me diz aí, me diz aí Se o amor bateu na nossa foto Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte, hein? Bora romantizar, Val Bora sem Ah, esse tom de voz eu reconheço Um mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu achei que só dava alimentar Uma loucura na minha cabeça Mas quando vi a sua voz Respirei aliviado Tanto abogado Tanto tempo A gente se prender na toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer Eita miséria É E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse feito antes Não fosse Bora todo mundo junto, é E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse feito antes Não fosse Você é fome Você é fome Oh, 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 oh Você é fome Tanto amor Tanto amor Bada do Tanto tempo A gente se prender na topa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse te feito antes Nós vou sempre com os bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse te feito antes Nós vou sempre com os bons amantes Nós vou sempre com os bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Tá medo bobo da desgraça É o fim daquele medo É o fim daquele medo